Música Uma cidade pode ser definida inteligente quando une infraestrutura de alto padrão, planejamento urbano, novas tecnologias, sustentabilidade, mobilidade, eficiência energética e inclusão social. A ideia é assegurar um desenvolvimento econômico e sustentável e uma alta qualidade de vida ao alcance de todos. Além de promover uma gestão inteligente dos recursos naturais por meio do compromisso e de ações participativas. Para ficar por dentro do conceito e saber mais sobre as ações da Planet Smart City, visite nossas redes sociais e acesse nosso site. Música